Nós estamos bem em frente ao Jardim Botânico e como se pode perceber, várias viaturas da polícia. Polícia Civil, Polícia Militar e até mesmo o Esquadrão Antibombas. Isso porque existe a suspeita de alguns explosivos aqui na região. De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, uma senhora ficou ferida ao pegar uma carteira que estava aqui na calçada. Dessa carteira que tinha um dinheiro, a amostra acabou explodindo nas mãos desta vítima. Nesse momento a perícia recolhe alguns dados aqui no local, até mesmo para ver se existe mais explosivos aqui na calçada, bem em frente ao Jardim Botânico. Não é uma situação normal, né, do dia a dia aí. A equipe foi acionada aí via Copom e que a equipe de bombeiros estaria atendendo uma vítima aí e de uma explosão. Quando a polícia militar chegou no local, a equipe já tinha, a vítima já tinha sido conduzida ao Hospital do Cajuru pela equipe do SEAT. E então foi feito isolamento, por haver vestígios ainda da explosão, né, foi feito isolamento e acionado o Batalhão de Operações Especiais. O caso aconteceu no início da noite desta sexta-feira. A vítima passava pelo local quando avistou a carteira na calçada. Assim que ela abriu o objeto, aconteceu a explosão. A vítima, segundo a polícia, é uma mulher de 37 anos. Ela foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada ao hospital. A movimentação policial continua intensa por aqui. Inclusive, a polícia científica continua coletando o que sobrou, os vestígios desta carteira e também do explosivo. Horas depois da explosão, a polícia informou que a mulher acabou perdendo os dedos. O esquadrão antibombas foi acionado porque existia a suspeita de que o criminoso teria deixado outras carteiras na região. Foi feito uma varredura no entorno aqui e nada foi encontrado.